A televisão do Brasil, do mundo inteiro, está anunciando que daqui a dois dias vai ter minha execução. Eu quero me autofilmar. Se forem me executar, eu quero a minha filmagem. A câmera é perfeita, cara. Esses são os terroristas, os terroristas. Islâmico. Islâmico. O quarto é dividido entre dois terroristas, um assassino, que já executou dez pessoas. Meu nome é Marcos Archa, 29 anos, solteiro, porque vagabundo não casa. Eu que quis conhecer ele. Sabia que estava rolando o negócio de ir lá e trazer uma maconha e fazer uma grana. Mas nós éramos apenas pequenos traficantes, garotos se divertindo na América. É uma coisa que tem que fazer uma regressão e ver até o que aconteceu com ele. Se ele não teve carinho, o que que ouve. Ele não precisava daquela maconha para que os amigos gostarem dele. O tempo foi passando, ele foi se estagnando. E como ele estava sempre sendo bajulado, sendo convidado, sendo levado, aquilo tudo acabou. Eu quero passar aí para a Pujada, né, do Brasil, entendeu? Para não cometer esse mesmo erro que eu cometi aqui. Eu acho que era bonita para contar aí. E aí E aí Amém.